Os direitos aqui ó Aqui Ou eu vou jogar uma frente aqui Eu vou jogar uma frente aqui Você vai jogar uma frente aqui Às vezes você vai aqui para isso e vai voar o chão Ou às vezes você vai O cara vai fazer um kick E vai fazer um... O cara vai fazer um... É esse tipo de... Ó, joga aqui ó Joga aqui ó Eu gosto de jogar um gênero reto Eu gosto de jogar um gênero no peito ou na cabeça Eu gosto de jogar um gênero no peito ou na cabeça Ok, tudo bem, se tá aqui ó Na base aqui ó, joga a fita aqui ó Joga Eu gosto de jogar um excesso Isso é o distância Alguém não tá comprando muita força aí É, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vou jogar um gênero Não, não não, não É, não, não